O que vai comer nunca tenho certeza Sei que vou comer o que tiver na mesa O que vai beber H2O Se a sabesp não fizer pior Vivo a incerteza E quanto dura essa pobreza Vivo a incerteza E quanto dura essa pobreza A noite e a família vem televisão Se Eletro Paulo não deixar na mão Tem IPTU pra pagar Imposto pago pra morar Vivo a incerteza E quanto dura essa pobreza Vivo a incerteza E quanto dura essa pobreza O que vai comer nunca tenho certeza Sei que vou comer o que tiver na mesa O que vai beber H2O Se a sabesp não fizer pior Vivo a incerteza E quanto dura essa pobreza Quanto dura essa pobreza Quanto dura essa pobreza Vivo a incerteza 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Suas ideias esclarecidas serviram para me alertar Ela era punk e eu não percebi Ela era punk e eu a perdi Ela era punk e eu não percebi Ela era punk e eu a perdi Eu não falava nada com nada, minha cabeça era vazia Nem sabia quem eu era, eu nem sabia o que eu seria Mas quando eu a conheci eu comecei a mudar Suas ideias esclarecidas serviram para me alertar Ela era punk e eu não percebi Ela era punk e eu a perdi Ela era punk e eu não percebi Ela era punk e eu a perdi Ela era punk e eu não percebi Ela era punk e eu a perdi Ela era punk e eu não percebi Ela era punk e eu a perdi 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 Mulheres, mulheres, você dá a mão Mulheres, mulheres, só querem pensão Mulheres, mulheres, você dá a mão Mulheres, mulheres, só querem pensão São filmes, são fortes, não se entregam não Mas quando separam elas querem pensão Você é um cadarela, ela é a infeliz Você tá perdido diante do juiz E se tiver filho não tem mais perdão É mais que um motivo pra pagar pensão Mulheres, mulheres, você dá a mão Mulheres, mulheres, só querem pensão Mulheres, mulheres, você dá a mão Mulheres, mulheres, só querem pensão Mulheres, mulheres, você dá a mão Mulheres, mulheres, você dá a mão Mulheres, mulheres, só querem pensão Mulheres, mulheres, você dá a mão Mulheres, mulheres, você dá a mão Mulheres, mulheres, só querem pensão Somos o exame Somos o exército, o exército do povo E nunca temeremos não em começar de novo Viveremos cada dia um dia especial Fazendo da anarquia um modelo crucial Sem líderes, sem heróis pra lutar por nós O povo pobre, povo poder Somos o exército, o exército do povo E nunca temeremos não em começar de novo Viveremos cada dia um dia especial Fazendo da anarquia um modelo crucial Sem líderes, sem heróis pra lutar por nós O povo pobre, povo poder Povo pobre, povo poder Sem líderes, sem heróis pra lutar por nós Mas o povo pobre, povo poder Povo pobre, povo poder Sem líderes, sem heróis pra lutar por nós Sem líderes, sem heróis pra lutar por nós Não se preocupe mais E a minha companheira Direi sacolero Vamos fazer compras do Paraguai Se tem desemprego Tanto desespero Não tem o que pensar mais Direi barraquero Com pouco de dinheiro Vendas coisas do Paraguai E a minha companheira Se falta emprego E a minha companheira Direi sacolero Sem datar com a lutar por Paraguai Se tem desemprego Tanto desespero Não tem o que pensar mais Direi barraquero Com pouco de dinheiro, mesma coisa está em Paraguai Depois do chifre, com o interesse já meio Esta é uma hora de descansar Com o outro sombrero, estou de um corteiro Uma rede, vai cuxilá A todo o irmão do terceiro mundo Que a globalização não seja apenas uma colonização moderna Por que a força da América Latina é muito superior ao capitalismo da exploração Pessoas nas ruas Despreocupadas, quanto de repente Porrada, porrada e vai Porrada, porrada Porrada, porrada Eu sei que eu não sou saco de pancada Nem mulher de malandro pra levar porrada E vai porrada, porrada Porrada, porrada Porrada, porrada Porrada, porrada Estádios plantados De uniformizadas Se ganha, se perde Porrada, porrada e vai Porrada, porrada Vai ficar a cheia Quando chega em casa Em vez de boa noite Porrada, porrada e vai Porrada, porrada Eu sei que eu não sou saco de pancada Nem mulher de malandro pra levar porrada E vai porrada, porrada 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 Palavras de ordem Impostas na mente Palavras de ordem Na linha de frente São firmes, são fortes Cordenam ações No esquadrão de polícia Ou nas rebeliões Palavras de ordem Ninguém mais se importa Palavras de ordem No comando da tropa Inflamam plateias Como fossem crianças Returbam a pente Cheia de esperança Palavras de ordem São ditas de dia Palavras de ordem São ditas a noite Palmar de comando No calor da batalha Inflamando o palanque Onde a mentira se espalha As palavras Não têm valor As palavras Não têm valor Palavras de ordem Impostas na mente Palavras de ordem Na linha de frente São firmes, são fortes Cordenam ações No esquadrão de polícia Ou nas rebeliões Palavras de ordem Ninguém mais se importa Palavras de ordem No comando da tropa Inflamam plateias Como fossem crianças Feito bom as mentes Cheias de esperança Palavras de ordem São ditas de dia Palavras de ordem São ditas a noite Formar de comando No calor da batalha Inflamando o palanque Onde a mentira se espalha As palavras não têm valor As palavras não têm valor Onde a mentira se espalha Sou o Senhor, sou o Senhor, sou o Senhor, salva o pastor Não para de gritar, eu já não consigo me escutar Um grande absurdo, estão achando que Deus é surdo Gritar, 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 gritar Gritar, 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 gritar Sou o Senhor, sou o Senhor, sou o Senhor, salvou Pastor, não para de gritar, eu já não consigo me escutar Um grande absurdo, estou achando que Deus é surdo Gritar, gritar, gritar 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 Se inscreva no canal Os regros passam fome No Brasil os velhos morrem No asilo esperam o seu fim Direitos humanos não são respeitados Muito menos no país pagado Militares, municípios, eu já esqueci Fragmento na vela, o sofrimento na velha Que não tem mandela, nada mais se espera Fragmento na vela, o sofrimento na velha Que não tem mandela, nada mais se espera Afro dos regros passam fome No Brasil os velhos morrem No asilo esperam o seu fim Direitos humanos não são respeitados Muito menos no país pagado Militares, municípios, eu já esqueci Fragmento na vela, o sofrimento na velha Que não tem mandela, nada mais se espera Fragmento na vela, o sofrimento na velha Que não tem mandela, nada mais se espera Fragmento na vela, o sofrimento na velha Que não tem mandela, nada mais se espera Fragmento na vela, o sofrimento na velha Que não tem mandela, nada mais se espera Fragmento na velha Pasta de grilho amaciante Sabão dinamo desimpedante Água de lavadeira Detergente Ajax Olha Cândida Olha Cândida Olha Cândida Olha Cândida Olha Cândida Olha Cândida Pasta de grilho amaciante Sabão dinamo desimpedante Água de lavadeira Detergente Ajax Olha Cândida Olha Cândida Vai Cândida Vai Cândida ajax Ras Amém. 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 Corri o Tietê, e como acabaram, com o Rio Tietê. Em peixes nem falar, em apuro nem pensar Os meninos não podem nadar, pois irão se contaminar Acabaram com o Rio de E.T. Mas acabaram com o Rio de E.T. Por que acabaram com o Rio de E.T. Como acabaram com o Rio de E.T. Os que dizem que eu amo, só penso em se favorecer Mas o bom é aproveitado, matando assim nosso Rio de E.T. Acabaram com o Rio de E.T. Mas acabaram com o Rio de E.T. Por que acabaram com o Rio de E.T. Como acabaram com o Rio de E.T. E ooooh E ooooh Minha pátria Que você tem Minha terra Um país sem ler Respira profundo Enche o peito de ar Apesar de tudo Você pode amar E minha aquarela Já descoloriu Tu que eras tão bela Por que então sumiu? Meu sabia Não vi canta mais Talvez Talvez foi pra longe Pra terra De paz Minha pátria Minha pátria Que você tem Minha terra Um país sem ler Respira profundo Eu te peito de ar Apesar de tudo Você pode amar E minha aquarela Já descoloriu Tu que eras tão bela Por que então sumiu? E o meu sabia Não vi canta mais Talvez foi pra longe Pra terra De paz Música Em minha aquarela Já descoloriu Tu que eras tão bela Por que então sumiu? E o meu sabia Não vi canta mais Talvez foi pra longe Pra terra De paz Arrastão 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 Arrastão